Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para agradecer todos os meus subscritos no YouTube e também para te pedir um pouco de feedback, na verdade. Então, eu estou agradecendo a todos vocês, os meus inscritos aqui no YouTube, que não são poucas pessoas, né? São quase 200 aí, 170 e poucas. E, para mim, isso é bastante, é muita gente, é uma classe assim, uma sala de aula. Imagina uma sala de aula com 174 pessoas? É muita gente! Então, eu estou agradecendo e também queria pedir para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês querem aqui no YouTube, né? Que tipo de conteúdo vocês querem aqui? Se está bom desse jeito? Se está faltando alguma coisa? O que tem que mudar? Então, é isso! Esse feedback, esse retorno aí de vocês, para mim, é importante. Então, deixa aí! And see you next time! Bye!